E contou-lhes também uma parábola, se você quiser acompanhar Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 a 8. Jesus conversando, Jesus contando história, né? Jesus gostava de contar história. Eu também gosto de contar história. Quando a gente conta história, a gente prende a atenção da pessoa e a gente... Às vezes é uma história que você pensa que não tem nada a ver, mas marca, né? Como eu contei hoje da Tapa Ué. Pois bem, Jesus tinha esse hábito de contar história. Ele contou ali a semente que caiu entre as pedras, caiu no meio do caminho, os passarinhos comeu, mas a semente que caiu em terra boa, ela nasceu, ela cresceu, frutificou. Jesus contava história para que o povo que estava ouvindo entendesse. Isso aqui é mais uma história de Jesus. E ele fala sobre uma parábola, contando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele começa contando a história. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. O juiz tinha um coração duro, ele era muito mal. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Então a viúva, ela precisava daquele juiz que era ínico, que era um homem mal, que era um homem que não temia Deus, que não se importava com as pessoas. Mas a viúva precisava dele. Precisava que ele fizesse justiça ali contra o seu adversário. E a Bíblia me conta que por algum tempo não quis atendê-la. Eu imagino aquela viúva lá na porta daquele juiz, e aquele juiz abusado, não queria recebê-la porque ela não tinha importância para ele. Do contrário, ela só iria trazer trabalho para ele. Ela só iria tomar o tempo dele. Mas a viúva não se importava com aquilo. Ela continuava lá batendo, 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 batendo e dizendo, juiz, resolve minha causa. Juiz, me faz justiça. Juiz, me atende. E a viúva batia, batia, batia. A Bíblia diz que por algum tempo. Guarde essa palavra, por algum tempo, tá? Ele não quis atendê-la. Mas depois ele disse consigo. Ainda que eu não temo a Deus e eu não respeito os homens, mas como essa viúva me molesta, eu hei de fazê-lhe justiça. Para que, enfim, ela não volte e não me importune muito. Aleluia. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Veja só, o juiz ficou tão... Tão agoniado. O juiz ficou tão... Se sentindo tão importunado por aquela viúva, que ele foi atendê-lo, atendê-la, não porque ele tinha amor no coração, não porque ele se compadeceu dela, não porque ele olhou para ela e disse, poxa, realmente ela precisa de mim, eu vou lá atendê-la, né? Fazer o bem, sem olhar a quem. Não, não foi por conta disso. Ele foi só porque ele não queria mais ser importunado. Isso aqui é o que Jesus está contando para a gente. Mas ele foi. Ele foi por quê? Porque a viúva estava lá batendo. E ninguém aguenta esse negócio. Tô toda pessoa pedindo, 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 na sua porta. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Jesus agora dá a lição e diz, olha, o juiz injusto fez isso. Ele resolveu a causa daquela viúva. Veja, e Deus? Eu tô comparando com o juiz injusto pra você ver que quem pede recebe até com o juiz inico. Imagine com Deus, que é pai. Aí ele agora diz essa coisa linda aqui, que Jesus fala lindamente nessa palavra. E ele diz aqui, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo, depressa, que lhes fará justiça. Jesus está dizendo a você de uma maneira muito simples e muito clara nessa manhã, seja igual essa viúvinha. Não desista de clamar, não desista de buscar, não desista de insistir naquilo que você precisa, tá? Já se passou muito tempo? Amém! Mas continue clamando a Deus. Todos nós temos algo que queremos muito, você tem ou tem? Mas será que realmente nós queremos tanto? Quando eu estou ali, na presença de Deus, insistindo em pedir, eu tô mostrando o quanto que eu quero. Ou seja, quanto mais eu peço e busco, mais eu mostro que eu quero. Olha, amado, amada do Senhor Jesus, se tem uma coisa que eu tô pedindo a Deus, nesses últimos dias, é pra eu ser mais constante, pra ser mais persistente, porque a gente é assim. A gente começa as coisas e para, não é verdade? A vida tem muita coisa pra gente fazer. A gente é mãe, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida do trabalho, a gente cuida da comida, a gente cuida da administração do lar, enfim. São tantas coisas que a gente tem pra fazer, que a gente tem hora que se perde. E a gente começa uma coisa. E como a gente não é super homem, nem super mulher, né? Mulher maravilha. A gente acaba deixando de fazer uma coisa quando a gente assume uma nova obrigação. E aí a gente se perde no meio do caminho. E a gente começa a ficar inconstante em tudo. E isso acaba também sendo da mesma forma na presença de Deus. A gente fica inconstante. A gente começa a nossa caminhada espiritual e diz, eu quero crescer espiritualmente, mas chega ali na frente e a gente para. Seguiu, a partir de hoje eu vou orar mais. Mas na outra semana você já não está orando como você disse que ia orar. Você não está buscando como você disse que ia buscar. E a gente precisa aprender que na vida a gente precisa ser constante. A gente precisa ser persistente. A gente precisa cavar o poço mesmo para buscar aquilo que a gente quer. Imagine você se você precisa abrir um novo negócio. Vou colocar ali minha barraquinha para vender churrasquinho. Vou vender cachorro queixo na rua. Vou vender pipoca. Ou vou abrir aqui um salão de beleza. Vou fazer unhas. Vou fazer cabelo. Eu vou abrir uma nova loja. Eu tenho uma já, mas vou abrir uma nova loja. O que é que precisa disso? Precisa de um trabalho muito suave. Precisa de persistência. Se você quer passar num concurso, você precisa de persistência para estudar. Se você precisa conseguir um emprego, você precisa de persistência para estar entregando seu currículo, para estar na porta, para estar mostrando serviço verdadeiramente. Estar firme naquilo que você deseja. Persistência. Trabalhando incansavelmente. Conseguir um emprego? Mostra a persistência que você quer, que você deseja, que você precisa daquilo. Olha, dá tristeza de ver muita gente que está empregado, mas tratando o emprego de qualquer forma. Não faz questão de mostrar que se importa realmente com aquele emprego. Leva de toda maneira. Faz vida mansa, né? Aquela coisa. Mostra que você tem garra, que você é persistente. Senão você vai ficar no gatilho aí, viu? Jesus tem misericórdia em você. Depois não vai colocar a culpa no diabo, não. Porque tem muita gente aí perdendo emprego. Não é por conta da situação do Brasil, não. É porque é preguiçoso mesmo. É marcha lenta. É desinteressado. Não tem iniciativa para nada. E aí o patrão tem hora que diz, ó, tem que demitir um. E aí põe você para fora. Tenha muito cuidado. É Deus falando com você nessa manhã, viu? Alerta aí. Procura saber o que o teu patrão precisa. Procura formas aí de fazer a tua empresa crescer. Sempre tem um gatilho aí para algum sair. Não seja você. Tá bom? Persistência. Em tudo na vida, entenda? Em tudo, em tudo. Nós precisamos disso. Como mãe, para educar os nossos filhos. Na nossa caminhada espiritual, precisa de persistência. Ah, eu já não estou com vontade de orar. Eu já não encontrei tempo de orar. Encontre. Dê um jeito. Entende? Entende? Amado ou amada do Senhor. Vamos na palavra de Deus. Aqui aprender sobre perseverança. Nove e pouquinho a gente vai orar. Nove e dez a gente ora. Tá bom? Nove e dez a gente ora. Nessa parábola aqui, nós temos dois personagens principais. Eu tenho um juiz e eu tenho uma viúva. A viúva, ela tem uma causa justa contra o adversário dela, que não é revelado no texto aqui. O que a gente vê é que ela queria muito, ela desejava ardentemente que o juiz julgasse a causa dela. Como você deseja urgentemente que o teu Deus faça algo por você, não é verdade? Você deseja? Você tem que mostrar o quanto você deseja. O juiz despreza aquela mulher, o pedido daquela mulher, ele tá nem aí pra ela. Eu entendo aqui que Jesus usou um juiz injusto, ímpio, do coração mal, pra dizer, ó, até esse... Infeliza aí, faz alguma coisa por alguém. Quanto mais eu que sou amor! Quanto mais eu que sou grande! Você tá entendendo por que Deus usou um juiz iníquo? Por que Deus usou um... Um cara que não temia Deus, que não temia ninguém. Ele tá dizendo assim, olha... Se eu tô dizendo pra viúva que a viúva deveria ficar insistindo lá com esse homem de coração duro, quanto mais insistir comigo que sou pai! Quanto mais insistir comigo que sou amor! Aleluia! O juiz desprezou várias vezes aquela mulher. O juiz ignorou por várias vezes o pedido daquela viúva. Mas, pela insistência da viúva, pela importunação que ela causava, o juiz decidiu, olha, eu não tenho a Deus, eu não tenho os homens, meu Deus, só que eu não aguento mais esse negócio, essa mulher é na minha porta. Aleluia! E aí, na epígrafe, no tema dessa mensagem, que a palavra de Deus nos revela, é que eu devo permanecer, é que eu devo insistir nas minhas orações para com Deus. A palavra já começa assim, você leu comigo, se você chegou agora, eu vou ler de novo. Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola. Jesus disse assim, eu vou contar uma história pra você entender que você deve orar sempre e nunca esmorecer. Aleluia! A viúva aqui é a personagem que nos mostra que nós devemos buscar em Deus a solução das nossas causas. Observe! Ela não está querendo vingança contra o adversário dela. Ela só quer que o juiz dê a causa dela como ganha. Ela sabia que ela estava correta. A viúva é você. Sou eu. Somos todos nós. Quando a gente busca com fé. Quando a gente busca com perseverança. A gente alcança. A gente alcança. Ei! Você não incomoda, Deus. Você pode até incomodar os homens. Mas, Deus, você não incomoda, viu? Em qual momento sua filha, seu filho vai incomodar você ao pedir algo que ele precisa? Você precisa olhar Deus mais com o olhar de amor, com o olhar de pai. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a gente precisa, amado, a gente pede. Eu tenho muitos contatos de mães que têm os seus filhinhos com uma doença terrível chamada AMI, que é uma atrofia nos músculos. A criança já nasce e é muito molinha e ela não desenvolve normalmente. E... Com o passar do tempo, aquela criança já não come. Tem alguns casos bem graves que... A criança sequer se movimenta. Mas eu vejo tanta garra naquelas mães que parece que Deus fez... Essa aqui aguenta. Essa aqui não aguenta não. Essa aqui eu não vou dar um filho com essa necessidade. Não. Essa aqui aguenta. Essa aqui vai, vai, vai. Parece que Deus escolheu assim a dedo as guerreiras pra cuidar de filhos assim. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, eu lembro dessas mães porque eu vejo que elas precisam comprar um medicamento que é um medicamento muito caro. Um medicamento que vale milhões. É um remédio que se chama Espirasa. E... Essas mães, elas não têm vergonha de pedir. Porque elas sabem que elas não estão pedindo pra viajar. Elas sabem que elas não estão pedindo pra comprar uma roupa nova. Elas sabem que elas não estão pedindo pra usufruir de luxo através do dinheiro dos outros. Elas estão pedindo por uma causa justa. Elas estão pedindo pelos filhos dela. Então, aí ela vai. E ela faz campanha nas redes sociais e eu vejo muitas mães conseguindo. E elas põem foto dos filhos. Elas falam da necessidade dos filhos. Se alguém chega e diz, me ajuda. Clarissa, eu tô como parlamentar. Vai lá, fala alguma coisa. Pede pro governo liberar. Faz isso, faz aquilo. Luta desse jeito. Não tem vergonha de pedir. Por que eu tô contando essa história aqui pra você dessas mães? Porque eu quero mostrar a você que se você tem vergonha de pedir é porque você não precisa. Sabia disso? Porque quem precisa verdadeiramente enfrenta tudo. Sabe que precisa. Insiste, persiste, não desiste. Quem deixa de pedir pra não incomodar é porque tem outra forma, tem outra alternativa de conseguir aquilo que quer. Você tá me entendendo? Mas se você só tem aquela alternativa por exemplo, pra salvar um filho pra salvar sua família pra resolver a sua causa você vai lá e você pede mesmo. Você não tem vergonha de pedir. Aí é que tá o segredo. você precisa simplesmente pedir e pedir porque você precisa. Aí você pode perguntar assim mas como? Deus ele ele precisa que eu peça? A Bíblia não diz, Clarissa, lá que que Deus ele sabe até o que a gente vai falar sem a gente falar? Deus ele sabe o que a gente vai pensar amanhã se a gente nem pensou aquilo? Pois bem, ele sabe de tudo isso. Mas Deus ele quer mostrar pra você para que você entenda o tanto que você precisa daquilo. Porque às vezes nem você sabe a dimensão do que você precisa. E pra que você peça pra que você insista naquilo e para que a glória de Deus seja revelada através deste milagre você precisa estar nos pés do Senhor. Pra que você veja o quanto você precisa. Se realmente você precisa. Porque se essa viúva não precisasse tanto desta causa ela simplesmente teria ido embora. Ela teria desistido de pedir. Mas ela pediu. Ela alcançou. Aleluia! Aleluia! Lucas capítulo 11 versículos 9 e 10 E eu vos digo a vós pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abri-se-vos-á Aleluia! Você crê nessa palavra? Crê? Porque qualquer que pede recebe e quem busca acha e a quem bate abrir-se-lhe-á. É o seguinte ou você confia nessa palavra ou você simplesmente não confia. Olha aqui quantas vezes na Bíblia Sagrada o Senhor está me inspirando está me ordenando a continuar pedindo. Essas duas passagens estão me encorajando a orar e a continuar orando. Não tem nada de errado em ficar pedindo a mesma coisa a Deus por várias vezes. agora tem um ponto-chave aqui e eu quero finalizar aqui nesse ponto-chave. Eu preciso pedir insistir bater buscar eu preciso confiar nessa palavra mas eu preciso saber que no final de tudo a vontade de Deus ela é estabelecida e se for da vontade de Deus amado ele faz agora se não for escuta o que eu vou te dizer Deus simplesmente ele vai tirar do teu coração Deus simplesmente ele vai criar uma situação para que as coisas aconteçam para o teu bem e por amor eu quero dizer a você nessa manhã continue pedindo até que Deus conceda o teu desejo ou que ele remove esse desejo do teu coração você está entendendo? você está entendendo isso? Aleluia deixa eu ilustrar de uma maneira melhor continue batendo eu quero dizer a você que a porta vai se abrir eu te garanto que a porta vai se abrir porque a Bíblia me diz batei e abrisse e vos há você bate abriu não Clarissa bate amanhã de novo Clarissa ainda não abriu bate bate daqui a um ano vai batendo é a Bíblia que está dizendo Clarissa um ano já e não abriu dois anos dez anos vinte anos e pode ser que quando a porta se abra não seja exatamente o que você estava aguardando que acontecesse a porta se abriu e não era o que eu esperava Clarissa mas eu quero dizer a você que o teu Deus ele sabe muito mais do que o que você espera você espera aquilo e Deus ele abre portas de uma maneira completamente diferente daquilo que você pediu e aí que está o segredo da nossa fé amado é aí que está o segredo da nossa fé minha amada é a gente ver a porta aberta e dizer Senhor não era bem o que eu esperava mas eu confio em ti eu aguardei até hoje essa porta aberta mas eu sei que esse resultado é para o meu bem é a minha vitória independente do que o Senhor fez ou deixou de fazer aleluia eu vou te agradecer e eu vou te adorar você pode confiar nessa palavra a porta vai se abrir amada a porta vai se abrir agora você precisa dizer Senhor que seja feita a tua vontade e não a minha porque não foi assim que Jesus nos ensinou porque as vezes a gente pensa assim Jesus está dizendo que a porta vai abrir aquilo que eu quero vai acontecer e a Bíblia nunca disse que você quer vai acontecer a Bíblia não disse isso se você achar isso na Bíblia manda uma mensagem aí para mim porque eu nunca vi e eu nunca vi ninguém pregar sobre isso eu nunca abri minha Bíblia e li sobre isso de que Deus vai fazer o que eu quero não mas Deus vai fazer para o meu bem Ele vai Romanos em 28 diz que tudo está cooperando para o meu bem todas as coisas cooperam para o meu bem e nesse processo amada de pedir a Deus enquanto eu estou pedindo Deus Ele está trabalhando no meu coração enquanto você está aqui ouvindo essa palavra você nem imagina como Deus está entrando aí na tua alma nas tuas emoções Ele está moldando assim igual um oleiro com as mãos habilidosas vai moldando um vaso Deus está moldando as tuas emoções Deus está moldando os teus desejos Deus está moldando os teus pensamentos através dessa palavra através do momento da oração que nós vamos passar juntos em mais alguns minutos Deus está trabalhando de uma forma inimaginável você não entende você não vê também mas Deus está trabalhando você sabia disso? e é por isso que Ele diz aqui olha fica aí pedindo porque quando você está pedindo a minha presença eu estou fazendo eu estou trabalhando eu estou agindo em você eu estou agindo nos teus aleluia e se o teu pedido estiver em concordância com a vontade de Deus aleluia é só vitória é só vitória é só vitória é só vitória glória a Deus glória a Deus oh Clarissa por que está demorando tanto? às vezes Deus Ele nos obriga a esperar para nos ensinar paciência e perseverança às vezes a gente pede algo quando não está na vontade de Deus às vezes a gente pede algo quando não está no tempo de Deus também e aí Ele faz minha filha aguarda mais um pouquinho que você ainda não está pronta você ainda não está preparada para receber isso está entendendo? se você receber isso agora vai ser para o teu mal se você receber isso agora não vai dar certo você não vai saber lidar com isso só pode ser lá na frente quando o teu coração estiver transformado ainda não ainda está cedo aguarda mais um pouquinho eu estou preparando o teu coração estou preparando as tuas emoções lá na frente aleluia eu vou fazer quando você estiver pronta para receber agora continua batendo continua pedindo continua insistindo e buscando porque a porta vai se abrir tenha certeza disso a porta vai se abrir a porta vai se abrir